Bom, essa história começa contando que a minha avó e o meu avô brigavam muito e a minha mãe, ela é a quinta filha da minha avó e minha avó não queria ter ela de jeito nenhum porque o meu avô bebia muito, traia muito ela e acabava chegando em casa e forçando a minha avó a ficar e tal e minha avó acabava engravidando então a minha avó tinha rejeição pelos últimos filhos que ela teve e minha mãe foi uma dessas pessoas rejeitadas a gente sempre foi muito pobre e a gente morava bem no interior e ali tinha várias fazendinhas e tinha meio que uma cozinha comunitária onde tinha um forno a lenha que todo mundo ia lá cozinhar um dia minha avó com muita raiva pegou uma caçamba gigantesca colocou em cima do forno a lenha colocou a minha mãe dentro encheu até a metade de água e tacou fogo na lenha e saiu e deixou minha mãe cozinhando a sorte é que outra senhora que foi mexendo no forno a lenha viu a criança, viu que a água estava começando a esquentar e tirou ela e viu que a minha avó não queria ela que era pra deixar ela morrer que não sei o que bem complicado nessa época então o que ela fez? ela pegou a minha mãe pra criar então eu tenho a minha avó que criou a minha mãe que tirou ela do fogo e tenho a minha avó que colocou a minha mãe no fogo só que a minha mãe nunca perdeu o contato com a mãe dela de verdade quando a minha mãe fez 3 aninhos de idade ela teve uma doença chamada poliomielite e como sequela ela ficou paraplégica ou seja, minha mãe tinha 3 aninhos e ficou paraplégica tadinha, minha mãe não podia correr não podia dançar não podia curtir nada com os amigos dela ela até ia pra escola só que quando ela chegou ali na 5ª série a escola que tinha pra outras idades era mais longe e todas as crianças iam a pé na estrada de terra quando a escola era pertinho as crianças levavam ela quando a escola era longe as crianças já não... não queria levar ela pra escola então minha mãe estudou só até ali minha mãe foi até ali e a vida da minha mãe começou a ficar bem difícil bem dura e minha mãe começou a trabalhar na roça começou a trabalhar em vários lugares sabe, mesmo na cadeira de rodas minha mãe nunca deixou de trabalhar ela sempre foi muito guerreira a cadeira de rodas pra ela nunca foi uma desculpa pra ela deixar de fazer alguma coisa pra ela deixar de viver deixar de correr atrás dela quando a minha mãe fez 16 anos de idade ela perdeu a minha avó que salvou ela da panela ela morreu e depois, pouquinho tempo depois o meu avô morreu também a gente pensa que deve ser depressão porque um velhinho e uma velhinha casados muito tempo quando um morre o outro vai também aí a minha mãe com 16 anos ficou completamente sem rumo ela não sabia o que fazer, pra onde ir o que ela ia comer, como ela ia fazer da vida porque querendo ou não ela tinha minha avó e ela ficou sem rumo aí o que que acontece? ela não sabia o que fazia e além de tudo a mãe dela ainda foi atrás dela pra tentar, tipo assim porque como as casinhas da roça não eram de ninguém quem dominasse primeiro chegava no lugar e foi exatamente isso que a mãe da minha mãe fez ela chegou pra tomar a casa da minha mãe falando pra ela que ela não ia conseguir viver sozinha que ela tava na cadeira de rodas que era melhor ela ceder logo e entregar o lugar e minha mãe não querendo viver no meio daquela confusão não querendo ver nem a cara da mãe dela ela pegou, juntou a astralha e foi pra rodoviária quando ela chegou lá na rodoviária ela estava na beira do abismo ela não sabia o que fazer ela tava pedindo ajuda pra Deus pra Deus tocar no coração dela ensinar pra ela, mostrar pra ela onde que ela tem que ir o que ela vai fazer da vida dela ela realmente tava sem rumo aí você já sabe como é Deus, né? é cheio de milagres ele colocou um anjo na vida da minha mãe que sentou do lado dela na rodoviária e já viu como que é mulher, né? papo vai, papo vem, papo vai, papo vem elas começaram a conversar, 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 conversar e aí essa moça viu que a minha mãe por mais que ela tava na cadeira de rodas minha mãe era muito guerreira e trabalhadeira nada impedia ela ela falou assim, você quer trabalhar lá em casa? lá em casa tem um quartinho de empregada eu tenho dois filhos e eu tô precisando de uma babá você me ajuda a cuidar deles? pra minha mãe foi um milagre, né? minha mãe foi ajudar essa mulher e ali ela viveu durante muitos anos fez várias coisas até que as crianças cresceram passaram uns 5 anos por aí ela já não tinha muito o que fazer ali na casa ela pegou e decidiu voltar pra cidade dela quando ela voltou ela me conta que ela tinha que andar quilômetros e quilômetros com a cadeira de rodas dela pra ir pra fábrica ela começou a trabalhar numa fábrica de roupa e ela passava ela tinha que estar sempre indo no hospital cara, tem um detalhe também minha mãe chegou a passar por 8 cirurgias e nenhuma dessas cirurgias ajudaram ela muito pelo contrário em uma dessas cirurgias ela teve complicação os médicos cortaram o nervo que piorou o desenvolvimento dela então ela realmente passou por muito transtorno e como ela tinha que estar sempre indo no hospital ela acabou conhecendo meu pai que era enfermeiro e acabou se envolvendo com ela e ela acabou grávida quando minha mãe foi contar pro meu pai que tava grávida de mim a primeira coisa que ele fez foi falar pra ela que ia arrumar o comprimido pra ela abortar e ela não quis se tinha uma coisa que a minha mãe queria ter era eu eu consigo sentir esse amor parece que lá da barriga da minha mãe por mim, sabe? então minha mãe realmente sempre foi muito apaixonada por mim então minha mãe meio que fugiu dele comigo mesmo e foi viver a vida dela trabalhando, me criando e assim, desde que eu nasci sempre pra mim também foi muito difícil porque eu não tinha uma mãe que sabia fazer de tudo pra mim era eu quem tinha que fazer as coisas pra minha mãe então desde nova eu sempre tive que trabalhar só que não pense que eu achava isso ruim não eu acho isso excelente porque pra mim isso me ensinou a ter caráter a ter força a ter persistência no que eu queria e minha mãe falava pra mim olha minha filha eu quero que você se forme se tem uma coisa que eu quero é que você se forme eu morro de trabalhar mas eu quero você formada porque realmente é uma coisa muito importante pra mãe da gente um diploma e tal então eu passei no vestibular nossa, pra minha mãe foi uma das maiores felicidades dela fiz faculdade de contabilidade comecei a estudar e assim, trabalhava, estudava várias e várias vezes eu e minha mãe a gente não tinha o que jantar em casa a gente comia água a gente comia ovo com açúcar a gente passou muita fome passou por muita dificuldade passou por muita coisa e eu me emociono porque no dia que eu terminei minha faculdade no dia que eu assim, que eu fiz o meu TCC que eu entreguei, sabe a gente a gente passou por muita dificuldade porque a gente queria fazer a festa de formatura pode ser um sonho de pobre mas cada centavo que eu juntava no meu trabalho era pra ter a festa de formatura e a festa não era pra mim, gente eu juro a festa era pra minha mãe porque eu queria ver a felicidade dela e no dia da festa de formatura eu acho que tanto pra mim quanto pra minha mãe foi o dia mais feliz da nossa vida eu nunca vi a minha mãe com um sorriso tão encantador e quando foi a hora dela falar no telefone parece que todo mundo que tava ali conseguia sentir o quanto ela lutou o quanto a gente passou por várias coisas pra conseguir ter uma vida melhor hoje, graças a Deus eu sou formada eu ganho muito bem minha mãe não precisa de trabalhar eu sou uma pessoa forte guerreira eu tenho certeza que eu aprendi muito com ela e eu só tenho a agradecer, gente então, às vezes a gente passa fome a gente passa dificuldade a gente fica com raiva da vida que Deus dá pra gente na Terra e a gente não sabe a missão que a gente tem ou como a gente tem que lidar com isso então eu espero que através dessa história a gente aprenda a aproveitar as coisas da vida por mais que a gente pense que a gente não tem uma vida boa a gente tem, gente ou a gente pode ter a gente pode trabalhar e lutar pra ter os dias melhores virão então eu espero que realmente a gente não desista nem da gente nem da mãe da gente muito menos dos nossos sonhos Oi, My Cats tudo bem com vocês? quem tá falando com vocês agora é a Paula Balt me segue aí nas minhas redes sociais gente eu me emociono muito com a história assim achei muito bacana eu trouxe essa história no canal exatamente porque fala sobre superação sobre conquista sobre realização e não é só sobre isso é sobre uma doença que ela foi pela vida inteira e mesmo assim não deixou com que essas pessoas desistissem da vida ou não lutassem ou quisessem ir por um caminho mais fácil enfim acredito que toda mãe ela luta realmente pra dar uma vida melhor pros filhos tem mães e mães é relativo mas o que eu mais aprendi com essa história mesmo foi a persistência mas não só a persistência da filha de querer ter uma vida melhor e dar uma vida melhor pra mãe e sim a persistência da mãe de não aceitar que tirem o filho dela ou deixar de trabalhar ou deixar de querer correr atrás do dela por conta da cadeira de rodas por mais que ela passasse por esse problema nada impediu ela realizar os sonhos dela então gente por mais que tenha muitos obstáculos na nossa vida a gente não pode desistir a gente tem que continuar eu espero que a gente aprenda sempre com os vídeos e com as histórias vocês já passaram por isso? já conseguiu conquistar alguma coisa na vida de vocês com muita garra manda a história de vocês pra mim o link vai estar aqui na descrição deixa no comentário o que você achou dessa história porque eu achei incrível eu realmente fiquei encantada achei muito legal mesmo e eu espero trazer mais histórias assim no canal tá bom? então curte o vídeo se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau